E depois de cinco anos, o Brasil recuperou o título de país livre do sarampo. A certificação de eliminação da doença foi entregue pela Organização Pan-Americana da Saúde. A notícia é boa. O Brasil volta a receber o certificado de país livre do sarampo pela Organização Mundial da Saúde. Já tínhamos conquistado esse reconhecimento em 2016, mas em 2019, o Brasil perdeu o certificado. O último registro de sarampo no país foi em 2022, no Amapá. Em 2024, foram verificados quatro casos importados, no Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo. Mas essas pessoas já chegaram de outros países doentes. O sarampo é uma doença viral altamente contagiosa e atinge principalmente as crianças. Pode causar encefalite, pneumonia e até mesmo, em casos mais graves, cegueira. E a maneira mais eficaz de combater o sarampo é através da vacinação. O certificado de país livre do sarampo também foi comemorado em Goiás. A gerente de imunização da Secretaria de Saúde ressalta a qualidade dos profissionais que atuam nos postos de atendimento. É por meio dos profissionais de saúde que estão dentro da sala de vacina, que tem essa preocupação com a população em manter as cadernetas atualizadas das crianças, daquelas pessoas que precisam se vacinar. Mas para isso a gente também não pode baixar a guarda, porque temos uma cobertura alva a ser seguida, que é de 95%. Dentro do estado de Goiás, nossa cobertura é 85%. Então ainda precisamos sim manter nossas coberturas vacinais, precisamos sim buscar aquelas pessoas que não foram vacinadas para se vacinarem. Mas com certeza é um grande ganho ter a certificação de país livre do sarampo.